Boa tarde a todos, mais uma vez parabenizando a Secretaria do Meio Ambiente, a Coordenadoria do Bem-Estar Animal e todos os órgãos que de alguma forma contribuíram aí pela conquista de Araraquara da décima terceira posição do selo verde azul, né? A premiação estadual, do governo estadual, que elenca cidades com melhores políticas ambientais e no caso Araraquara saltou aí do 72º lugar para o 13º lugar no estado de São Paulo e sendo a primeira da região, né? E a segunda com população acima de 200 mil habitantes, né? Depois disso só tem São José do Rio Preto, o resto são municípios bem pequenos, que com todo respeito são mais fáceis de se gerir nesses aspectos. Então, Araraquara sai aí grandiosa e que a gente continue investindo em políticas ambientais, né? Eu reiterei esse pedido aqui no começo e peço mais uma vez para esse executivo continuar investindo cada vez mais nessas políticas, porque investir no meio ambiente, investir na proteção dos animais, é investir em qualidade de vida para a população, né? Não menos importante, como o vereador Garrido já falou, recebemos aqui hoje a visita dos representantes da Piracanjuba, do Marcelo Martins, que é o gerente de relações da empresa nacional, né? A gente foi honrados aqui com a presença no gabinete do presidente Luiz e o Boi e foi muito importante essa postura. Eles vieram aqui depois que nós protocolamos a moção de repúdio através da Comissão Permanente do Meio Ambiente para que a população... Ô, pessoal, fala mais baixo. Nossa, a gente falando aqui com blá-blá-blá na orelha, uma falta de educação com todo respeito, viu? Aliás, com toda falta de respeito. Enfim, eles vieram aqui se colocar à disposição para que a gente converse acerca das questões que a empresa vem causando na Vila Xavier e adjacências ali em Santa Júlia, né? Que tem sofrido com o mau cheiro emanado pela empresa. Isso foi um passo único. Isso mostra que moções de repúdio, moções de aplauso, moções de aprovação, de reprovação, fazem toda a diferença nessa casa. Falam que vai ficar fazendo moção. Faz diferença sim. Então, essa casa, ela tem que expressar a opinião dela, porque nós somos a representação do povo. E nós, da Comissão do Meio Ambiente, levamos essa demanda do Jardim Santa Júlia, apoiado aqui por outros vereadores. Teve alguns que não assinaram essa moção, tá? Que fique claro, não foram todos que tiveram essa atenção de assinar, mostrando aí que a união pelas boas causas traz resultado. Porque tem vereador aqui nessa casa que só assina o que é conveniente e tem coisa que não assina. Isso mostra o como a boa política, por vezes, acaba sendo prejudicada aqui dentro dessa própria casa. Mas eu agradeço muito a Piracanjuba por ter enviado aqui. Eu deixei bem claro que o cheiro acontece desde a transição para Nestlé e da necessidade que a população tem de estar em contato direto com a diretoria da empresa, né? Para que coisas assim parem de acontecer e para que se adotem medidas efetivas para que a empresa tenha ali seu espaço. Claro, fomente a economia de Araraquara, mas que faça isso com respeito à população que está ali perto. Eles foram muito atenciosos e agora nós vamos ver aí os próximos passos no futuro. Nós também tivemos a nossa primeira reunião da SEI, né? Dos precatórios, da qual sou relatora e a Fabi Virgílio, vereadora Fabi Virgília presidente, mas também temos a presença de outros vereadores, onde fizemos alguns encaminhamentos pedindo, em princípio, os processos completos dos 50 maiores precatórios aí a partir de 2017, para que a gente possa investigar o que está dando errado para que a Araraquara tenha uma dívida tão gigantesca de precatórios trabalhistas para conservadores. Enfim, seguimos trabalhando em nome da boa política, não em nome de político A ou B, né? Se tem uma coisa que me indigna é tentarem contaminar essa casa, tentarem contaminar a política com essa disputa eleitoreira que está acontecendo lá fora. Nós aqui temos que focar em Araraquara, nas questões de Araraquara e, de verdade, eu jamais vou me prestar a ser fantoche de candidatos inescrupulosos, como infelizmente, às vezes, eu acabo vendo nessa casa. Mas é isso, agradeço a todos, sigam procurando meu gabinete, será um prazer encaminhar as boas demandas e colocar todos os esforços do meu gabinete e das minhas assessoras no que a gente puder ajudar a Araraquara a ser melhor. Obrigada. 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 Obrigada.